Olá, tudo bem? Quero analisar com você o poema Há um poeta de Olavo Bilac. Se você não conhece esse poema, eu deixei ele aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Se você não conhece, dá uma pausa aqui neste vídeo e corre lá pra ler esse poema interessantíssimo. Ah, sim, você aproveita melhor a nossa análise. Corre lá, eu fico aqui esperando. Ah, você já voltou? Que bom que você já leu o poema. Agora então já podemos falar sobre ele. Trata-se de um dos textos mais famosos do parnasianismo. Servindo até de exemplo para essa escola literária. Pois apresenta características típicas desse estilo. A primeira delas é a sua forma, o soneto. Que é considerado na língua portuguesa a forma mais nobre de poema. Você sabe o que é soneto, né? Soneto é aquela forma de poema que apresenta 14 versos distribuídos desta forma. Nós temos duas estrofes de quatro versos cada, que nós chamamos de quartetos. E mais duas estrofes de três versos cada, chamadas de tercetos. Portanto, o soneto apresenta dois quartetos e dois tercetos. Exatamente nessa sequência. Outra coisa que esse poema apresenta é o tipo de verso que é considerado o mais sofisticado, o mais nobre da língua portuguesa, que é o decassílabo, ou seja, o verso de dez sílabas poéticas. É só acompanhar comigo a escansão, ou seja, a separação de sílabas poéticas, O primeiro verso, longe do estéreo turbilhão da rua. Olha lá, olha lá, dez sílabas. Além disso, o poema apresenta de maneira intensa o emprego das rimas ricas, que é uma das coisas mais amadas pelo parnazianismo. Você lembra o que é rima rica, né? Aquela que se estabelece em palavras de classe gramatical diferente. É o que a gente vê, por exemplo, na primeira estrofe, em que a palavra rua, que é substantivo, rima com a palavra sua, que é verbo, do verbo suar. Ou na segunda estrofe, em que a palavra emprego, que é substantivo, rima com a palavra grego, que é adjetivo. Ou então, a palavra construa, que é verbo, rima com a palavra nua, que é adjetivo. Além disso, o poema apresenta uma outra característica muito amada pelo parnazianismo, que é o enjambement, ou extravasamento sintático. E o que é isso, professor? Enjambement. É quando a oração, de fato, extravasa o verso. Ela não cabe dentro de um verso e ela vai continuar no verso seguinte. É o que a gente vê, por exemplo, entre os versos quinto e sexto, em que o poeta fala assim, mas que na forma se disfarça o emprego. Acabou o verso. Mas o emprego do quê? Cadê o resto da oração? Está embaixo, no verso de baixo. Veja, o emprego do esforço. Então, esse encadeamento entre dois versos, esse extravasamento sintático, a gente chama de anjambement. Outra característica marcantemente parnasiana nesse soneto é a sua linguagem rebuscada, sofisticada, empolada. Veja que não é fácil ler esse poema. Não apenas por causa do seu vocabulário. Por exemplo, na primeira estrofa ele fala beneditino. O que é isso, beneditino? Ele fala claustro. O que é isso? Claustro. Calma, calma, calma. Daqui a pouco você vai entender o significado de cada uma dessas palavras. Se é que você já não procurou no Google. Mas sabe o que é pior? Pode até ser que você tenha procurado no Google e não ajudou muito, não. Mas a dificuldade na compreensão deste poema também se encontra no uso constante dos hipérbatos. O que é isso? É quando você tira a frase da sua ordem natural, que nós chamamos de SVO, ou seja, sujeito, depois vem o verbo, depois vem os objetos ou os complementos. É o que você vê, por exemplo, nos dois primeiros versos, em que o cara fala longe do estéreo turbilhão da rua, beneditino escreve. Ai, não entendi nada. Então vamos colocar na ordem direta a oração. Escreve beneditino longe do turbilhão estéreo da rua. Continuei não entendendo. Ai, são essas manias do parnasianismo, coração. Todas essas características reforçam a preocupação extrema, a obsessão que o parnasianismo tem com a construção do poema, indo na direção do que essa escola literária considera o ideal da perfeição formal. Agora, o interessante é que, nesse soneto, a preocupação com a construção de um poema perfeito, a preocupação com a perfeição formal, não está apenas na forma desse texto. Está também presente no plano temático. É também o assunto desse texto. Portanto, essa preocupação faz parte, tanto da forma, quanto do conteúdo do soneto A1 Poeta. Aqui temos mais uma característica do parnasianismo, que é a metalinguagem, que é quando a poesia fala sobre ela mesma. Ou seja, quando a língua, a linguagem, é usada para falar sobre si mesma. O que faz lembrar um outro soneto do Olavo Bilac, que é língua portuguesa. Você não conhece esse soneto? Então, veja depois este videozinho, em que a gente faz a análise de língua portuguesa de Olavo Bilac. Enfim, a metalinguagem já está anunciada no título desse poema. A um poeta quer dizer para um poeta. Aqui se anuncia, então, que este poema é dedicado, é enviado, é direcionado para um poeta. Servindo como um conselho, uma orientação, uma lição que o Bilac está passando. Não é à toa, portanto, que apareça um verbo do imperativo na primeira estrofe. Escreve. O que deixa claro, portanto, que está havendo um aconselhamento. Mas, o que é que está sendo ensinado? Bilac ensina para aquele que quer fazer poesia a escrever longe do mundo. Longe da rua, que ele chama de turbilhão, que ele chama de bagunça. Porque, para ele, esse turbilhão da rua é estéreo. Ou seja, não inspira boa poesia. É por isso que o Bilac fala que este seu aluno, este poeta, tem que escrever como se fosse beneditino. Ou seja, um monge da ordem de São Bento. E você já viu um monge da ordem de São Bento? Um monge beneditino? Não, né? Mas por quê? Porque ele vive isolado do mundo, fechado no seu claustro, no seu quartinho. Detalhe, não caia na armadilha de algumas questões que aparecem nos vestibulares. Bilac não está defendendo ideais religiosos aqui ao falar de um monge beneditino. Mas como, professor? Não, 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 não. Na verdade, ele está fazendo uma comparação. Assim como o monge da ordem de São Bento fica isolado do mundo, afastado do mundo, também deve ser o poeta. Ele tem que se isolar do mundo. Ele tem que se afastar da sociedade. Ele tem que ficar longe deste estéreo turbilhão da rua. Dá pra perceber que aqui se manifesta uma das características que eu acho mais abomináveis do parnasianismo. A alienação. Ao contrário dos realistas que vão querer se envolver com as questões da sociedade, com as questões do seu tempo, é como se eles quisessem dizer Vem pra rua, vem pra rua. Que é justamente a proposta de um soneto do realista português Antero de Quental que, curiosamente, tem o mesmo título desse soneto de Bilac. Há um poeta. Os parnasianos defendem exatamente o contrário. É como se eles quisessem dizer Sai da rua! Sai da rua! E eu acho essa proposta do parnasianismo abominável. Quer dizer, sei lá, né? Pode ser apenas uma questão de gosto. Em resumo, na abertura desse poema o Bilac aconselha aquele que quer ser poeta a não se preocupar com as questões sociais e sim com a construção do poema. E essa construção, ela tem que ser muito técnica muito fria. Daí o trabalho, como ele diz aqui no terceiro verso na paciência e no sossego. Dessa forma, o Bilac está se opondo aos padrões do romantismo. Aliás, você se lembra que o parnasianismo nasceu com uma proposta de ser uma rejeição de se afastar desse sentimentalismo romântico. Como é que eles falavam? Eles eram contra essa exploração profissional das lágrimas. O que faz lembrar aquela coisa chata que você vê, por exemplo, no Jornal Nacional, né? Quando a pessoa entrevistada vai chorar Close nos olhos dela. Close nos olhos dela. Quero ver essa pessoa chorando. Enfim, você lembra que o romantismo colocava a emoção, a emotividade, o sentimentalismo em primeiro plano. O poema podia até sair mal feito, mal escrito, mas o que importa é que ele conseguia emocionar o leitor. Ou, como dizia Gonçalves Magalhães, o romântico que inaugurou o romantismo no Brasil, esse poema tem que fazer vibrar. as cordas do coração. E é justamente aquilo que acontece com um monte de músicas que a gente encontra por aí. Tudo descendente desse espírito romântico que acabou se popularizando. Quando você está de boa, você pode até achar que a letra dessa música é muito ruim, muito mal escrita. Mas, quando você está naquela fase, basta ouvir essa música e... Você percebe que parece que ela está falando de você. Essa música é tão real, parece que está falando de mim. É para mim isso. E aí você nem liga para os defeitos da construção dessa canção. E se entrega àquela magra doída, àquela sofrência. E é justamente contra essa emotividade exagerada, exacerbada, que o parmesanismo vai se colocar. Primeiro, ele vai defender a objetividade. Ou seja, aquela poesia em que o eu do poeta não se coloca no texto. Em que não aparecem as emoções do enunciador. Mas, professor, se a poesia não pode falar de emoções e sentimentos, o que sobra para ela? Sobra para ela o descritivismo, né? Que é a paixão que o parnasiano tem pela descrição. Então, ele vai descrever um templo, uma estátua, um monumento, uma paisagem, uma taça. É possível também você encontrar poemas que falam sobre... É que o parnasiano é uma das escolas clássicas, assim como o arcadismo e o classicismo. Então, é possível também você encontrar poemas que vão falar de alguma coisa que se refere ao universo da Grécia Antiga ou da Roma Antiga. Outro tema amado pelos parnasianos é a metalinguagem, como acontece neste soneto que estamos analisando aqui. Os parnasianos, eles também não acreditam nesse padrão, nesse costume romântico de que ah, se o poema conseguiu emocionar o leitor, então tá bom. Publica assim mesmo. Mesmo com esses defeitos, mesmo com esses defeitos. Como eu disse, o parnasiano não valoriza a emotividade. Eles valorizam a perfeição formal, que deve ser fruto de muito trabalho e, consequentemente, de muito suor. É o que a gente vê no quarto verso. Trabalhe, teime, lime, sofre e sua. Gente, eu odeio o parnasianismo. Mas não há como negar que os caras são muito bons na construção do poema. Um exemplo disso é este quarto verso, que eu admiro muito. Eu sou apaixonado por ele. Por que, professor? Ele fala que pra construir o poema, você vai ter que trabalhar esse texto. Aí, se ele não ficou bom, você não vai fazer como romântico, que diz, ah, mas ele tá emocionando. O leitor publica mesmo assim. Não, não. Você vai teimar nesse texto. Teimar na sua construção. Teimar em ajustar, em acertar, em limar. Quer dizer, lixar. Limar é lixar. Deixar ele bem lisinho, bem feitinho. Consequentemente, você vai sofrer. Você vai ter esse sofrimento que como também, como consequência, você vai ter o quê? O suor. Daí a sequência. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Mas aqui aparece uma das características mais sagradas, mais belas da arte e da poesia. É quando a forma tem tudo a ver com o conteúdo. Você percebeu? Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Aqui aparece o polissíndeto, que é a repetição de uma conjunção. No caso, a conjunção e. Quando ela é repetida aqui nesse verso, ela sugere justamente uma coisa trabalhosa e cansativa. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Além disso, os cinco verbos que fazem parte desse verso foram colocados numa ordem especial obedecendo o quê? A vogal tônica, a vogal mais forte. Veja, por exemplo, o primeiro verbo, só tem uma vogal, que é o A, então a vogal é A. O segundo verbo, a vogal tônica, é E. Então você tem A, E, A não. Será que o próximo é? Lima. A vogal tônica é I. A, E, I. Ah não, professor, não creio. Será que o próximo verbo, sim, sofre, a vogal tônica é O. A, E, I, O. Ah não, professor, não creio nisso. Será que o próximo verbo é? O próximo verbo, a vogal tônica é U, sua. Então veja, trabalhe, teme, lime, sofre, sua. A, E, I, I, O, U. Mas por que que a poeta fez isso? Bom, você notou que quando você fala A, E, I, I, O, U, você sente que a sua boca está fechando. A, E, I, O, como algo que vai perdendo a força. Muita força. A, pouca força. U. Dessa forma, o poeta acaba sugerindo também pela sonoridade dessas vogais tônicas, essa perda de força por causa de um esforço extremo e cansativo. Trabalhe, teime, lime, sofre, sua. Mano do céu, os caras são mestres Jedi da arte de fazer poesia. O que é uma coisa maravilhosa, gente. Essa forma, tendo tudo a ver com conteúdo, é um dos elementos mais belos do poema. O problema é que pro parnasiano, o que importa é só a forma. Muitas vezes eles não estão nem aí pro conteúdo do texto. Não é o caso desse poema, tá? Enfim, a obsessão pela forma, pela construção de um poema perfeito, vai ser o tema das estrofes seguintes. Na segunda estrofe, por exemplo, ele aconselha o poeta que, mesmo que o seu poema tenha sido muito sofrido, muito cansativo, o leitor nunca deve perceber esse suor, esse esforço, esse cansaço. É como quando a gente admira a beleza de um prédio, de um templo, de um monumento, sem lembrar todo o processo que foi a sua construção. Como ele diz, sem lembrar os andames do edifício. Quando você admira um prédio, você nem lembra que antes, na sua construção, tinha andame. Como ele diz na terceira estrofe, ninguém nem vai perceber o quão sofrido foi a construção desse texto ou deste edifício. É como aquele boy mazia, que vai comprar um presente para sua namorada e fala assim, ó, espero que você goste, porque foi muito caro. Nenhum namorado faz isso. Você faz. Ou seja, a construção desse poema vai ser suada, sofrida, mas o efeito final é de simplicidade, de equilíbrio, né? A obra de arte, ela vai ser plena. Daí chegamos na última estrofe que tem algumas coisas que eu acho bastante interessantes. A primeira diz respeito a um comportamento, a um padrão que não tem nada a ver com os dias de hoje. Parnasiano se toca, em que mundo você está? Ele vai dizer no primeiro verso da última estrofe, porque a beleza gêmea da verdade. A beleza é gêmea da verdade. Você sabe o que significa isso? Gêmeos são iguais. Assim, se é belo, é verdadeiro. Se é verdadeiro, é belo. Ora, 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 isso só funciona no mundo dos gregos e romanos antigos. Imagina você seguir esse padrão nos dias de hoje, sabe? Você está lá, ultrapassou o limite de velocidade, o guarda te para, vai te aplicar uma multa e você fala o que para esse guarda? A pessoa bonita. Ah, tá. Você fala, papo, sou bonita, a pessoa bonita, papo. Você acha que o guarda não vai te multar? Ou então você vai prestar vestibular e você fala o que para o seu examinador? A pessoa bonita. Ah, tá. Você acha que vai passar na prova e ganhar a sua vaga com esse argumento? Não. Só na cabeça de um parnasiano as coisas funcionam assim. Mas o que Bilac também diz é o seguinte, que a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Ou seja, a verdadeira arte, a arte de qualidade, ela é inimiga dos artifícios. E o que são artifícios? São expedientes habilidosos, técnicas super elaboradas, procedimentos muito, muito, muito complicados. A verdadeira arte, então, ela é amiga da simplicidade, da naturalidade. É a simplicidade que vai dar força e graça à arte. Força e graça ao poema. Pera lá! Quer dizer que o Bilac está dizendo que o poema, para ser belo, ele tem que ser simples, ele tem que ser natural, não pode ter artifícios. Mas não é o que a gente está vendo aqui nesse poema, cheio de young gentleman, de hipérbato, rima rica, vocabulário sofisticado. Isso mesmo, coração. Enfim, a hipocrisia. Mas, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao poema A Um Poeta, de Olaf Bilac, presente no livro Tarde, publicado postumamente em 1919. Espero que minhas orientações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas atualizações. Um beijo na força e na graça da simplicidade e até o nosso próximo encontro. E aí Legenda Adriana Zanotto